Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Mais um dia a gente está se encontrando aqui para ajudar você a conquistar o seu sonho de ingressar na carreira de sucesso. Isso mesmo, você que quer fazer vestibular, você que vai fazer concursos militares, concursos públicos, o FIUS agora vai um curso gratuito que traz para você aulas diversificadas de física direto ao ponto, para que você esteja extremamente preparado para as próximas provas. Beleza? Então vem com a gente galera, vem ser sucesso, solta a vinheta! Pessoal, e aí, tudo tranquilo? Hoje eu quero falar para vocês sobre ondulatória, ondas, certo? As ondas, gente, elas são um meio de propagação de energia, certo? A gente tem duas formas de ondas básicas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, que vai ser assunto do que a gente vai começar a falar aqui com você agora, elas estão relacionadas à perturbação de um determinado meio material. As ondas mecânicas em si, elas precisam então de um meio material para se propagar. Não existe propagação em meio não material. Então quando você assistia lá Star Wars, por exemplo, a Grande Guerra dos Jedis, você ouvia explosões no espaço. Pois é, isso não acontece no mundo real. Dado porque no espaço a gente tem praticamente vácuo, certo? Ou seja, a quantidade de matéria é mínima, ok? Dessa forma, não há meio material para as ondas mecânicas se propagarem. E o som, ele é um tipo de onda mecânica, tranquilo? As ondas mecânicas, elas podem ser de dois tipos. As ondas transversais e as ondas longitudinais. Isso está relacionado ao seguinte, meu querido. As ondas transversais são ondas do tipo em que o corpo, ou seja, a fonte, oscila em um determinado meio, em uma determinada direção. Então aqui eu estou oscilando no meu braço aqui para você ver como se tivesse uma corda. E a propagação da onda, ela se propaga na corda exatamente para a frente. Ou seja, em uma transversal em relação à fonte de propagação, certo? Então a propagação da onda é perpendicular à propagação da fonte, ou seja, ao movimento da fonte. E isso faz com que a gente tenha um tipo de onda chamado de transversal. Outro tipo de onda seria as ondas longitudinais, conforme a gente faz em uma mola, ou conforme eu estou falando aqui para você, certo? Quando a gente faz isso, a gente está propagando o ar ou o meio em um determinado direção e sentido. E a propagação da energia em si se propaga nessa mesma direção e sentido. E por falar em energia, meu querido, deixa eu puxar o banquinho aqui que eu vou sentar, porque eu quero trocar uma ideia com você. Por falar em energia, já te disseram que onda não propaga matéria? Sim, ondas propagam apenas energias, certo? Então a gente vai ter uma relação de que as ondas vão propagar energia em um determinado meio, certo? Então a matéria pode até oscilar e perceber a presença da onda, mas ela não é transferida de espaço por causa da movimentação ou perturbação de onda desse sistema, certo? Bom, continuando a partir disso, a gente pode pensar no seguinte. Bom, ondas podem ser longitudinais ou transversais. As ondas podem ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. As ondas unidimensionais são ondas que se propagam em uma única direção e sentido, como por exemplo a onda em uma corda, certo? Já as ondas bidimensionais são aquela propagação de onda na superfície de um lago, certo? Onde se tem propagação tanto para os lados quanto para frente e para trás. Já as ondas tridimensionais são a propagação de ondas relacionadas a todas as direções e sentidos, ou seja, no meio tridimensional, tranquilo? Gente, quando a gente percebe essa relação de perturbação de onda, a gente pode pensar no seguinte. Existe uma maneira de matematizar essa propagação? Existe, certo? Por quê? Porque as ondas são movimentos periódicos. Então a gente pode comparar a propagação de uma onda com o meio periódico, como por exemplo o movimento senoidal, certo? Quando eu desenho essa senoide aqui para você, a gente tem que pensar no seguinte. A gente tem aqui o ponto de início dessa onda. Então eu posso propagar essa onda, certo? Uma movimentação tanto para cima quanto para baixo. E a partir daqui a gente vai ter esse movimento. Isso se assemelha muito ao movimento de uma corda, né? A propagação de onda em uma corda. Quando a gente tem isso, a gente vai ter uma região de maior afastamento aqui, do meio. Essas regiões de maior afastamento, seja tanto para cima quanto para baixo, a gente vai chamar de amplitude da onda, certo? Essa amplitude está relacionada, então, à maior distância que a onda atinge a partir do seu meio de normalidade, ou seja, a partir do seu ponto neutro, certo? A gente vai chamar isso de amplitude. Gente, esse ponto mais alto, de maior energia, a gente chama de crista da onda. Logo, o ponto mais baixo, de menor energia, a gente chama de vale da onda, certo? É a onda onde rola o maior afastamento, o maior ponto dessa onda. Tranquilo? Bom, quando a gente está analisando uma onda como essa, a gente está preocupado em o seguinte, em analisar a distância de um ponto dessa onda até o ponto da sua repetição. Essa distância na horizontal, ou seja, uma linha reta que une esses dois pontos, ela vai descrever para a gente o que a gente vai chamar de comprimento de onda, ou seja, vou chamar aqui de λ. λ é o comprimento da onda, dá-límetros, tá? O comprimento da onda. Então, o comprimento da onda, que é dado em metros, pode ser analisado a partir disso, a partir de uma repetição. Eu não preciso pegar sempre o ponto zero aqui, eu poderia ter pego essa crista até a próxima crista, também vai dar a mesma distância, certo? Já que esse movimento é repetitivo. E se a gente pensar num movimento harmônico, simples, ou seja, um movimento que não vai perder energia, vai se repetir sempre da mesma forma, tranquilo, qualquer ponto serve. Beleza? Gente, se a gente pegar e relacionar a variação de espaço, ou seja, o comprimento da onda, pelo tempo, ou seja, o tempo de propagação de uma onda, e o tempo de propagação de uma onda é o período dessa onda, a gente consegue dimensionar nessa onda a sua velocidade de propagação. Isso é muito importante, cara, certo? Esse tesão aqui é chamado de período. Período é o tempo de propagação de uma única onda. É dado em segundos. É um tempo especial, por isso que ele é tesão, certo? Então, a gente vai ter comprimento, que é o tamanho de uma onda completa, e o tempo de propagação dessa onda completa. A relação desses dois elementos vai dar para a gente a velocidade de propagação dessa onda. Por exemplo, o som no ar tem uma velocidade de propagação em média de 343 metros por segundo, certo? E é muito interessante isso. As ondas mecânicas precisam de meio material para se propagar. Quanto mais denso, quanto mais matéria o vier nesse meio, melhor para essa onda. Então, a gente tem, por exemplo, a propagação do som no ar é 343 metros por segundo. Se a gente pegar a propagação do som num trilho de metal, a gente vai ter 1.200 metros por segundo. Ou seja, a velocidade é muito maior, certo? Por quê? Porque tem muito mais meio de propagação. Então, guarda essa notícia. Quanto mais denso o meio, maior a velocidade da onda mecânica. Saca só, beleza? Gente, existe uma característica relacionada às ondas, como elas são movimentos repetitivos, tem uma característica que a gente chama de frequência. A frequência de propagação de uma onda está relacionada ao número de oscilações que ela dá em um determinado tempo, certo? Número de oscilações por unidade de tempo, certo? Isso é importante, cara. Por quê? Porque a maior parte dos exercícios vai trabalhar exatamente com frequência e vai te trazer uma unidade de medida que é o hertz. Hertz é o número de oscilações por segundo. Então, se eu falo que algo tem 60 hertz, quer dizer que ele se repete, ele oscila 60 vezes a cada segundo. 1200 hertz, 1200 oscilações a cada segundo. Beleza? E aí a gente pode definir a partir disso a velocidade de uma onda a partir da frequência. Por quê? Porque a frequência é exatamente o inverso do período. E se a gente pega o comprimento e divide pelo período, para descobrir a mesma velocidade, a gente vai pegar esse comprimento de onda e vai multiplicar pelo valor da frequência. Vamos supor que eu tenho uma onda com frequência de 60 hertz. Vamos supor que eu tenho uma frequência de 60 hertz e o comprimento da onda é de 2 metros. Qual é a velocidade dessa onda? 60 vezes 2 vai dar 120. Ela vai percorrer 120 metros a cada segundo. É bem simples, cara, de resolver. Beleza? Então essas são as primeiras dicas para você entender as características de ondas mecânicas. A gente tem muito mais para oferecer para você. Então, meu querido, eu te peço que você se inscreva no canal. Deixe o seu like e compartilhe esse canal com muita gente para que a gente consiga se manter motivado a trazer muito vídeo para vocês. Nessa segunda etapa, nesse momento, a gente quer trabalhar com você tudo o que você precisa para passar no seu próximo vestibular, no Enem e na prova da sua vida. Um grande abraço, galera. Continue conosco. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.